A casa caiu, não, não, tem nada a ver com aqueles desmoronamentos em Mãe Luísa ali não, ali tá tudo normal, os caras tão trabalhando dia e noite, tá tudo tranquilo. A casa caiu pra uma quadrilha, uma das maiores quadrilhas da região, eu tô na, ah, uma aqui, a Grécia, a região Grécia Potiguar, quatro elementos foram presos ontem à tarde após realizaram um assalto em Monte Alegre, apenas um deles que fez, os outros, coloca no ar. Segundo a polícia, a quadrilha colecionava mais de 30 assaltos. Apesar dos quatro integrantes morarem em Parnamirim, as ações aconteciam em outros municípios. A vítima nessa segunda-feira foi um comerciante no distrito de Timbaúba, em Monte Alegre. O bando seguia para a Lagoa Salgada, mas foi preso antes que pudesse assaltar outra vez. Os quatro não reagiram, né, já saíram do veículo, já sem as armas, deixaram as armas dentro do palio. O carro utilizado durante as ações é esse palio verde que não é roubado. Com o grupo foram encontrados dois revólveres calibre .38, uma faca, pertences pessoais, além de uma quantia de R$ 1.070, apurada durante o assalto ao comerciante. Este grupo, essas pessoas que aqui estão presas, eles se não forem a maior, mas hoje uma das maiores quadrilhas que vem atuando aqui no Agreste Potiguar e também na região litorânea. Eles vêm cometendo esse assalto reiteradamente e tiveram aí o azar de infelizmente deparar-se aqui com a equipe de policiais da cidade. João Carlos da Silva, de 19 anos, conhecido como Gugu, é apontado como chefe da quadrilha. Não sou lido nada não, eu só fiz esse assalto que eu estava precisando, é que minha filha nasceu e daqui a cinco meses eu estava precisando, aí eu fui. Aí, mas não sou lido de quadrilha nenhuma, não. Além dele, foram presos Guilherme Marques Pereira Silva de Melo, de 26 anos, Jamerson Eleutério, de 18, e João Batista da Silva, também de 18. Apesar de serem reconhecidos por outras vítimas em Monte Alegre, os assaltantes desmentem a existência de uma quadrilha. Primeira vez? Não, primeira vez não, eu fiz assalto aí, que eles já sabem aí já, só. Mas vocês fizeram assaltos em conjunto ou você fazia isoladamente, sozinho? Não, eu estou, comecei a roubar agora um pouco, não roubar não. Esse foi o primeiro assalto de vocês juntos? É, junto é. E aí como é que foi? Vocês tentaram fazer o que hoje? Nada, a gente tentou, mas aí não deu certo, mas não deu. Vocês trabalham? Trabalhavam. Onde? Trabalho de auxiliar e empreendedor. Vocês são todos de Parnamirim? E agora daqui pra frente? É, fazer o que... Estamos aqui pra puxar nas cadeias de boa e demorou. Demorou. Durante toda a semana a quadrilha vinha sendo procurada. É que na última segunda-feira, por volta das 8 horas da manhã, os assaltantes chegaram num mesmo carro nesse posto de gasolina, aqui em Monte Alegre, e anunciaram o assalto. Na ocasião, conseguiram levar o cofre do posto. Não sabiam que uma semana depois acabariam sendo encontrados. O mesmo posto já havia sido assaltado pelo bando outras vezes. João Batista é o único que assume a autoria do crime. Dizem que foi nóis, tem... Tem... É... Filmar de tudo, né? Fazer o que, né? Pagar do mesmo, a casa caiu e fazer o que, né? Pagar a minha... Pra ele, né? Eles vieram nesse mesmo carro, eles arrombaram o posto de gasolina, são bastante violentos, batiam nas pessoas, e eles subtraíram o cofre lá do posto de gasolina. Outros crimes cometidos pelo grupo e a participação de mais integrantes ainda devem ser investigados pela polícia. Podem ter outras pessoas envolvidas ainda? Podem sim, com certeza. Estamos identificando essas outras pessoas, estamos buscando colher também outras provas de outros assaltos, que também não ocorreram somente aqui, mas ocorreram em outros lugares. Esses indivíduos que se dizem vítimas da sociedade, mas que, infelizmente, eles buscam lucro fácil, garantir a vida em cima do trabalho alheio, que vítimas da sociedade eles não são. Eles são pessoas com má índole, que buscam prejudicar as pessoas e se dar bem em cima do ganho dessas pessoas. Parabéns à polícia de Monte Alegre, parabéns aos caras presos, às imagens de estúdio. Irmão, vai puxar a pena aí de boa, de boa, pra vagabunda de boa. Se fosse um pai de família, um dia na cadeia é muita coisa, vagabundo é vagabundo, tá? Esse daí, é... Esse é fácil de reconhecer com a orelha cortada, né? É fácil de reconhecer. Esse disse que fazia alguns assaltos sozinho. Agora, esse daí não confirma nada, e o João Batista, e esse de meu irmão, era eu mesmo, as imagens mostrou, e eu vou dizer o quê? Que não sou eu, é? Quer dizer, pelo menos teve a hombridade, se é que vagabundo tem a hombridade, de hombridade de dizer a verdade. Falou que aqui a tira do patrulha, prendeu três, pé de música, coloca no ar.